Vamos falar da violência, do mapa da violência em Governador Valadares. Nessa semana foi divulgado o Atlas da Violência com dados extremamente preocupantes que colocam o Governador Valadares como a segunda cidade com o número maior de homicídios em Minas Gerais num grupo de cidades com mais de 100 mil habitantes. Hoje a Carla Barros já está aqui comigo, vai participar. A gente tem o prazer de receber também o delegado de homicídios de Governador Valadares e juntos vão trazer essas informações detalhadas aqui na tela do Alerta. Ótimo dia para vocês, doutor, muito obrigado pela sua participação. Carla Barros, ótimo dia também. Segue daí com essas informações para a gente, por favor. Bom dia, Rangel, bom dia a todos. Como você mesmo disse, a gente trouxe aqui o delegado de homicídios de Governador Valadares, doutor Luciano Cunha, para falar sobre esses números, né? Valadares ficou em segundo lugar, primeiro lugar foi Betim. Então, doutor Luciano Cunha, bom dia, obrigado por ter vindo. Fala para a gente como é que a Polícia Civil recebeu esses números. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, a Polícia Civil de Governador Valadares, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para explicar melhor essa pesquisa publicada pelo IPEA, né? O Atlas 2019, com dados condizentes ao ano de 2017. Na verdade, em que pese respeitarmos muito o IPEA, né? Uma fundação pública vinculada ao Ministério da Economia, os dados por eles lançados naquela pesquisa não condizem com a verdade do Governador Valadares. Se nós pegarmos aquela pesquisa, constam 110 homicídios registrados no ano de 2017 e mais 10 homicídios ocultos. Então, o que eles fizeram? Eles somaram 110 registros com mais 10 ocultos, deram 120 homicídios, dividiram pela população de Governador Valadares, à época, que era 280.901 habitantes, então gerou uma taxa de 42,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Só que a bem da verdade, que nós temos que explicar para a população de Governador Valadares, que no ano de 2017, houveram registrados 97 homicídios consumados e 116 tentativas de homicídios. Em Governador Valadares, não há que se falar nesse número de homicídios ocultos. Eu estive pesquisando e me atendo àquele atras, eles falam que, para eles, o que seria esse homicídio oculto? Seria intervenção policial, seriam alguns acidentes e até mesmo suicídios, que inicialmente foram tipificados como mortes violentas por circunstâncias indeterminadas e, posteriormente, segundo a pesquisa daqueles servidores daquele órgão, restou o apurado que foi homicídios. Em nossa cidade, não ocorre a situação. Qualquer situação que envolva violência, que é uma pessoa que deu entrada em um hospital, no nosso acúmulo, primeiro que se entrou ali, o próprio hospital aciona a polícia. Qualquer morte suspeita, os próprios médicos não atestam o óbito, ele vai para o IML. Se o IML confirmar que houve ali uma morte violenta, suponhamos um envenenamento, uma esganadura, coisa do gênero, de pronto, é sim instaurada em queda policial e entra no cômputo da relação de homicídio dessa cidade. Ô Carla! Oi, pode falar, Radiel. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor. O seguinte, pelo que ele está dizendo aí, que os dados não condizem com a realidade, então a gente pode dizer que também há uma dificuldade no repasse dessas informações, existe um problema aí de comunicação na hora da transmissão desses dados, e ao mesmo tempo eu queria que o doutor comentasse, porque assim, me preocupa, mesmo se os dados que representam a realidade são esses dados que ele está dizendo, o número ainda assim está alto. De que forma que a polícia está se posicionando nesse contexto? Para evitar, principalmente, dar celeridade às investigações, porque a gente sabe que quando uma investigação é concluída e vem a resposta para a sociedade, isso funciona também como um contexto de prevenção. Doutor, é com o senhor. Pois bem, primeiro eu volto a dizer, eu realmente não tenho como informar qual foi a fonte que o Império utilizou para chegar nesse número de homicídios, porque hoje nós trabalhamos com redes, com PCnet, são sistemas informatizados de fácil acesso desde o ano de 2009, então não se perde informações. No que tange esse número de homicídios, concordo plenamente, 97 homicídios em 2017, 116 tentativas, é um número alarmante, mas o que nós temos a dizer, se compararmos com 2018, já fechou em 90 homicídios, e realmente um número maior de tentativas, 162. Então, quer dizer, houveram 7 homicídios a menos no que tange a 2018 para 2017. Se nós pegarmos, eu vou falar hoje, 9 de agosto de 2019, nós estamos atualmente com 39 homicídios consumados e 79 tentativas. Nesse mesmo período do ano passado, 9 de agosto de 2018, nós tínhamos 65 homicídios consumados e 87 tentativas. Ou seja, até hoje, já fechado o primeiro semestre, nós temos 26 homicídios a menos, 26 vidas poupadas e 8 tentativas a menos. A Polícia Civil, nós trabalhamos na delegacia de homicídios basicamente com cautelares. A meu ver, a meu juízo, somos três delegados que trabalhamos lá naquela unidade especializada, mas eu trabalho com cautelares. Eu acho que nós temos que combater essa situação com prisões. A população tem que ver que a polícia está agindo. Nós temos também, temos que reconhecer o papel que está sendo desempenhado pela Polícia Militar e Governador Valadares, com operações pontuais e frequentes nas zonas quentes, que nós chamamos. Nós temos que reconhecer o trabalho levado a efeito pela delegacia especializada em armas e munições, que tem efetuado prisões de verdadeiras organizações criminosas e retirando armas em circulação. E volta a dizer, nós estamos com uma investigação muito célere, muito eficiente e com o apoio do Ministério Público Judiciário, nós estamos efetuando muitas prisões, muitas prisões. E isso, volta a dizer, até agora são 26 vidas poupadas a menos, comparando com o mesmo período, 9 de agosto de 2018. Essa parceria é muito importante. Polícia Civil, Polícia Militar, Justiça, trabalhando junto, né, delegado? Mas a população também pode ajudar, contribuir para que esses números caiam? Olha, o grande problema que nós temos com relação à população é o medo que as pessoas têm de testemunhado. E eu até concordo. Infelizmente, nosso sistema criminal, ele é falho. Falho no sentido que a pessoa é presa hoje, amanhã ou depois, talvez pouco tempo, alguns casos um tempo maior, mas a pessoa vai estar na rua num tempo muito menor do que deveria. E, obviamente, que há retaliações. Então, assim, nós conclamamos a população a nos ajudar. Existem homicídios que pessoas veem, presenciam, mas quando chega a delegacia de polícia não prestam depoimento. Então, nós trabalhamos tentando preservar a identidade dessas pessoas, mas deixando sempre claro que existem canais 181, 197, 190, onde as pessoas podem nos auxiliar. Porque a partir do momento que nos dá no norte para a investigação, nós, através de investigação técnicas que nós utilizamos, ferramentas de trabalho, nós podemos corroborar aquela informação e chegar à autoria. E chegando à autoria, não tenha dúvida, de pronto, representaremos pelas prisões. E reafirmo também, o Ministério Público, o Judiciário, está muito atento a essa situação, está sensível a situação de governador Valadares e tem nos auxiliado, sim, deferindo esses cautelares que é por nós representado. Carla, eu tenho uma pergunta aqui para o doutor. Queria participar aqui mais uma vez. Porque nós, enquanto leigos, doutor, a gente sempre tem a sensação que a maioria desses homicídios tem como causa o tráfico de drogas. Mas quem entende do assunto é o senhor que está acompanhando de perto todos esses casos, essas investigações. Eu queria saber se realmente, hoje, o tráfico de drogas continua sendo a principal causa da maioria dos homicídios. É, sem dúvida alguma. Eu posso afirmar aqui, sem qualquer margem de erro, que acima de 90% dos homicídios ocorridos hoje do governador Valadares se dão em virtude de guerra entre gangues. gangues que digladeiam por território para a mercancia ilícita de substância entorpecente. Então, eu vou dar um exemplo. Ocorreu ontem à noite, dia 8 de agosto, duas tentativas de homicídio. Uma tentativa de homicídio no bairro Turmalina, onde a vítima, comprovadamente, estava envolvida com tráfico de drogas. Inclusive, na casa dela, a polícia militar encontrou apetrechos, balança e outros apetrechos que são utilizados para preparar essa droga para a venda. E tivemos também uma tentativa de homicídio no Jardim Pérola, onde, por uma discussão trivial, banal, uma pessoa esfaqueou a outra. Nós vemos situações totalmente distintas, totalmente distintas. Mas, reafirmo, mais de 90% dos homicídios ocorrem na zona esquente de governador Valadares, no bairro Nossa Senhora das Graças, Carapina, Querosene, Santa Helena. Estamos com um problema hoje também grave no Turmalina, mas todos, sem exceção, vinculados a tráfico de drogas, a guerra entre gangues. Estamos em uma situação que está nos alarmando muito. Pessoas que estavam cumprindo pena tão logo deixam o presídio. Costumam em menos de uma semana serem executadas em uma situação típica de vingança. Enfim, basicamente é isso que você disse. Está vinculado, sim, ao tráfico de drogas e homicídios que ocorrem na nossa cidade. Doutor Luciano, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por ter atendido o nosso chamado. Então, a gente, Rangel, vê aí que Valadares está se tornando cada vez uma cidade mais segura, apesar desses dados, que é bom lembrar que foram de 2017. Rangel. Está certo, Carla Barros, muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que a Polícia Civil trabalha incansavelmente. O senhor tem muito trabalho, mas mesmo assim teve o carinho com a nossa emissora, está aqui participando com a gente, esclarecendo isso. Isso é muito importante e o nosso espaço, doutor, está sempre aberto aqui para a Polícia Civil. Sempre que precisar trazer alguma informação para a sociedade, a TV Alterosa está de portas abertas. Muito obrigado. A joia!